Olá, segue nosso novo produto aqui com vendas exclusivas, tá? Vamos deixar o link aqui embaixo. Não se esqueça aqui de se inscrever no nosso site e deixar seus comentários. É a antena destinada a rádio comunicação, né? Pra dual band, né? Usa amador ou profissional, uso em repetidoras, ou também pra rádios comunitária ou radiodifusão. Então, suporta mil watts e a sacada do nosso projeto aqui, da nossa empresa, é que ela é ajustável. Então, você pode comprar a sua antena aí e usar ela na faixa inteira de FM conforme a sua necessidade. Bastando comunicar pra gente aí qual a frequência de operação que deseja e nós mandamos o envio dos cálculos aí, pra você ajustar a vareta aí. Bom, ó, vamos usar o detalhe aqui, ó, ela é toda aqui em alumínio, né, ó, polido. Usa grampos aqui, ó, de aço inox, tá? Aqui também grampo de aço, de aço zincado, pra aguentar a temperatura, dou 4 grampos aqui. Aqui é chapa de alumínio, a haste inteira aqui, ó, de alumínio, tá? Também é alumínio. Aqui é o cabo RG213C e aqui é um conector UHF fêmea. Vai com proteção de borracha aqui na extremidade, né, e nas pontas aqui, ó. E na cabeça de radiação também, ela isolada contra a água também. Tá bom? Suporta mil watts isoladamente ou dois mil watts em conjunto com a outra antena. E pra uso amador, ela opera em dual band, né, VHF e UHF, pra uso amador, com ganho em UHF, né, 5 oitavos. Em VHF você pode operar ali em quarto de onda ou em 5 oitavos. E pra uso FM em um quarto de onda, né, que seria um quarto de onda pra cá, um pra cá que daria meia onda inteira, né. É isso aí, gente. Produto de alta qualidade com vendas exclusivas aqui, ó. Deixa eu deixar o link aqui embaixo. Muito obrigado aí por assistir o seu vídeo e perder um pouquinho do seu tempo, tá bom? Segue aqui, ó, nossa anteninha, os detalhes dela. Uma empresa com mais de seis anos de mercado, tá bom, ó? Conector aqui, ó. UHF fêmea. É isso aí, né? Então, muito obrigado aí, gente. Esse mastro aqui é um mastro de TV comum de três quartos, tá bom? Adaptado aí. Você pode fixar na sua torre ou num mastro de três quartos. E é isso aí, ó. Um abraço aí e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Valeu, gente.